Por favor, atenda a chamada Já estou farto de conversa fiada De atitudes de menina mimada Poupa-me e fica calada Não brincas mais com o que sinto Se disser que não te amo, minto Mas isto já foi longe demais Os teus atos não são reais Esta é a última vez que te digo Já não partilho segredos contigo Esquece tudo o que passaste comigo Já não sou nem amor nem amigo Nem amor nem amigo O teu toque já não me embala A tua voz, verdade não fala Dei-te tantas oportunidades Só brincaste com as minhas saudades Só soubeste tirar partido E um coração magoado e ferido Junte às peças da fotografia Que rasgaste só por ironia Eres tu quem não sentia Era eu quem por nós tudo fazia Por isso tchau e até qualquer dia Vou-te deixar a sós com nostalgia Esta é a última vez que te digo Já não partilho segredos contigo Esquece tudo o que passaste comigo Já não sou nem amor nem amigo 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 Nem amor nemkef Amém.